Olá, amores, tudo bem? Então, hoje eu vou estar colorindo essa imagem pedido por Vanessa Tenório, não exatamente a imagem. Eu fiz um vídeo mostrando todos os livros que eu ainda não tinha colorido nada e a Vanessa Tenório me fez vários pedidos para mim colorir cada um desses livros que ela me pediu pelo menos uma imagem para ela. E hoje, deixa eu mostrar para vocês, já deixei aqui preparado, mas eu vou mostrar qual é o livro. É uma revistinha que eu comprei nessas lojas de 1,99 em 2015, assim que começou todo mundo a comprar livros de colorir, eu comprei três revistinhas. Então, essa daqui é a Patricinha, tá? E eu escolhi essa imagem para colorir com vocês hoje, uma Patricinha Tenista, tá? Eu vou começar, antes de eu começar, eu vou falar para vocês quais lápis que eu estou usando. Eu vou hoje usar essa caixa da BRW, tá? É um lápis muito bom, recomendo. A caixa é de 36, a mina é de 3 e os lápis são madeira, fáceis de apontar, tá? E as cores são bem bonitas, tá? Eu já deixei separado, mas deixei ali de lado, é... para se eu precisar de algumas cores aqui, porque na verdade, eu ainda não calculei tudo aqui, né? Eu vou começar pela sainha dela, tá? Ela não está de short, ela está de saia. E eu já numerei meus lápis, porque ele não vem com nome nem com número, né? Então, eu numerei, então a minha tabelinha é numerada, tá? Eu vou... tá usando aqui o vermelho pra fazer... a parte de baixo, que é a sainha dela, tá? O colorido vai ser um colorido simples, eu só vou estar aqui... é... na maioria do desenho, não em todo ele, né? Mas na maioria do desenho, eu vou estar aqui... é... colorindo de uma maneira natural, sem muitos detalhamentos, tá? Esse papel, gente, antes que alguém depois me pergunte, é uma folha de sulfite, né? Ela é uma folha de sulfite, eles fizeram... essa revistinha... utilizando uma folha de sulfite... Tá? Uma gramatura baixa... Então, não é um trabalho muito fácil, você tá... colorindo em uma folha de sulfite, tá? É lisinha, é lisinha, é lisinha, bem lisinha, um papel bem lisinha, igual uma folha de sulfite mesmo... Aí tem sulfite de 45, tem sulfite de 75... Aqui, não vem especificando a gramatura, tá? Mas ela é bem fina aqui, agora eu tô com vidro aqui, mas... Sem o vidro, dá pra você ver... A imagem da outra página, porque ela... Só tem imagem de um lado, tá? Da página, então... Do outro lado, dá pra você ver... E a espessura é fina... Então, dá pra você ver... A folha tem uma certa transparência... Então, acredito que a gramatura deva ser 45... É tipo esses livrinhos... 365 cores pra colorir... Da Barbie... Da... 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 Da Mônica, né? Porque o da Mônica é bem fino... Você consegue ver do outro lado... As imagens, né? Então, eu acredito que deva ser mais ou menos isso... Tá? Gente... A Renata Andrade... Pediu que eu usasse vários materiais que eu comprei... Que eu mostrei já tem um tempinho... E olha... Ainda tá fechado aqui, ó... Ainda não foi aberto, tá? Não foi aberto... Ele tá assim... Porque já veio assim, ó... Tá vendo? É... Alguém acho que tentou abrir, mas não fui eu, tá? Então, olha... Ele ainda tá fechado... Totalmente fechado aqui... Inclusive, gente... Agora que eu reparei... Eu sou tão reparadeira... Que eu não reparei... Tá? É... Eles vêm... Tá? É Prismacolor Premier... Tá? O que eu tenho aqui... Aqui... Que eu uso... Esse aqui... É... Policolor... É da... Coinor... Tá? É... E esse daqui... É... Prismacolor... Tá? É o.... Premier... Vou lá pegar... Um apontador... apontador voltei gente eu peguei esse apontador que eu tô usando esse apontador somente para fazer ponta nesse tipo de material que eu já falei para vocês deixa eu fazer aqui do lado o que eu já falei para vocês que é blender é aquela lápis borracha né a gente deve ter um apontador específico para isso olha a gente vai saindo assim eu tô saindo inteiro só parei para mostrar para vocês tá fazer mais um pouquinho aqui só mais um pouquinho tá então eu vou tá utilizando para renata andrade ver olha ele vem sem ponta e pelo que eu tô sentindo desse pro outro eu acho que não tem muita diferença né então a gente aqui a gente usa em movimentos circulares para tirar aqui os os branquinhos unificar todo o colorido né a gente pode estar usando em movimentos circulares ou a gente pode estar usando naquele movimento também vai e vem aqui ó tá tô passando aqui ó e vou passar agora o outro a gente sempre limpa a ponta no papel eu vou passar o outro apesar de que eu já passei esse né e tá sujo aqui de azul que da última vez que eu usei não 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 também não peguei um pincel gente e isso também faz suja e olha posso ser sincera com vocês não sei se é porque eu abri agora é mais tarde eu dou melhores considerações a respeito tá não sei se é porque eu já estou acostumado com esse aqui mas eu gostei na agora que desse aqui tá mas eu mais para frente eu falo melhor para vocês sobre isso porque a gente sempre tem uma preferência o material às vezes desenvolve melhor em certos papéis porque esse aqui é um tipo de papel cabi cuspindo ali gente esse aqui é um tipo de papel e pode ser que em outro tipo de papel ele tenha outro comportamento tá eu agora vou fazer a blusinha fazer a blusinha de amarelo tá esse amarelo é um amarelo médio tá na caixa vem três tons de amarelo vem o amarelo claro o amarelo médio e o amarelo mais forte tá então eu peguei o amarelo médio não quis pegar o amarelo mais forte e esse lápis também não tá tendo aquele comportamento que eu sinto nos livros de colorir que eu tenho aqui por exemplo da jorana e esses outros importados que eu uso por a folha ser uma folha bem fuleira aquela folha bem fininha então lápis está se comportando também de uma outra maneira então tem tudo isso gente então quando eu passei o blender acabei esbarrando aqui passando um pouquinho pra fora então aqui vai ficar um pouquinho avermelhado então como eu estava falando o material pra gente saber se a gente vai gostar desse material ou não muitas vezes a gente tem que experimentar esse material em vários tipos de papéis tá em vários livros de colorir para saber como que ele vai se comportar naquele tipo de papel não é a gente experimentou nesse papel já vai dizer que o lápis é ruim o blender é ruim tá o blender que eu tinha eu achei ele mais suave o comportamento mais macio aqui um deslizamento para unir ali a cor né mas eu tenho que experimentar ele em outro porque olha esse lápis aqui é excelente gente já colori outros livros com ele e eu sabe fiquei encantada mas aqui o comportamento dele tá sendo outro então por isso que é bom até é colorir pra vocês até mesmo tá colorindo pra vocês certos materiais em tipos diferentes de papel pra vocês também verem a reação tá dependendo do material que vocês tenham e é melhor que vocês compre um lápis específico agora se vocês têm é material o diferenciado que nem eu tenho tenho vários tipos de materiais então não tem problema vocês podem ter vários tipos de lápis aí né que não vai ter nenhum problema não serviu para um tipo de papel vocês vão utilizar em outros mas se vocês gostam de certos é escritores é ilustradores né que é melhor dizer certos ilustradores vocês é gostam mais de ilustrações do ilustrador x e tem muito livro desse ilustrador e não tem de outros né então vocês veem qual é o lápis mais adequado e vocês utilizem pra fazer aqui no seu trabalho bom eu passei o que eu já tinha e é aquilo eu senti mais prazer e achei melhor do que o outro inclusive gente chegar mais perto pra vocês verem que aqui olha ficou assim umas coisinhas estranhas na roupa certo mas falhas quando porque eu passei o outro primeiro então aqui já não ficou assim tá é porque eu passei o outro grande tá então eu senti sim uma diferença diferença na hora que eu estava fazendo aqui agora eu vou tá colorindo esse tênisinho com amarelo o cadarço eu vou deixar branco tá eu acho que eu acho que eu vou fazer a solinha também de outra cor aqui acho que eu vou fazer a solinha ou de preto ou marrom ou bege tá eu nem peguei ainda eu vou fazer a solinha eu vou fazer a solinha e daqui a pouco eu pego e o lápis ele não está sendo ruim de passar nesse papel tá ele só tá se parece que separa e depois que tá colorido na impressão que ele deu uma tipo uma separadinha assim na pigmentação Não sei explicar, gente Eu vou acabar de passar aqui pra vocês E vou aproximar E vou dar uma segunda mão aqui Porque eu tenho a mão muito leve também, gente Eu tenho esse problema Tá? De ter a mão muito leve Mas não, nesse papel realmente Ele parece que dá uma separadinha Ele tem uma certa dificuldade Eu tô vendo aqui o que é tênis O que é meinha Pra mostrar pra vocês aí já já Aqui Eu prometi mostrar a vocês mais de perto Olha, sem blender, tá? Ô meu Deus Ai, eu tô olhando pro livro e não tô olhando pra câmera Tá vendo? Tá sem blender O short tá com blender, a camisa tá com blender E o tênis tá sem blender, tá? Geralmente o amarelo não se comporta muito mal Mas parece que dividiu um pouquinho desse tipo de papel, tá? Eu já aproveitei, fiz a meinha e o detalhe aí na... Na lingueta do sapato E o cadarço eu vou deixar assim mesmo Essa é... Não sei se é moniqueira que a gente fala Aqui também eu vou fazer de vermelho, tá? Combinando com a sainha dela Acho que tá dando aí, né? Tá? Assim como eu poderia também tá fazendo de amarelo, tá? Ou até mesmo de preto Porque preto combina com tudo, né? Mas eu vou fazer combinando com a sainha dela Esse lápis você fica passando, passando, passando Muitas vezes ele satura, tá? E agora eu vou tá fazendo aqui o... O cabo da raquete, tá? Eu escolhi usar duas cores pra fazer a raquete, tá? Eu ia fazer toda desse azul mais escuro Mas resolvi fazer aí E não fazer uma inovação aí Então eu vou fazer a parte do cabo A parte toda aqui Eu vou tá fazendo com esse azul aqui Deixa eu ver, gente Se enquadra um pouquinho melhor aqui Pra mim e pra vocês Eu vou fazer a parte da raquete Eu vou fazer a parte toda Eu vou fazer a parte toda do cabo Ela desse azul Veja também tá usando um azul mais escuro Que tem ali na caixa, tá? Mas essa foi a cor que eu escolhi Fica num... Num tom médio, tá? Pela caixa ali Fica um azul médio Então Eu acho que tá dando aí, né? E volta fazendo mais ou menos até aqui, ó Até essa... Essa parte aqui da... Da raquete Tá? E... Aí eu vou fazer assim, ó Pedaços Eu vou estar fazendo Espero que fique legal, gente Pedaços eu vou fazer mais escuro Vou dar aqui uma... Uma esfumada Deixa eu já fazer aqui do outro lado também Pra já ficar mais ou menos, né? Apesar de que o outro lado lá Eu não dei uma boa esfumada Mas também não tem importância Que fique um... Uns pedaços mais escuros Outros mais claros Porque eu só quero dar uma... Um efeito aqui, tá? Não sei se vai dar aqui por causa do vidro Acho que eu vou tirar o vidro Tirar o vidro pra poder fazer aqui E já sem vidro não é a mesma coisa, gente A cor já não pega assim Porque fica macio E... Deixa eu colocar o vidro de novo E vou estar fazendo mais ou menos por aqui assim Então, esse azul... Esse azul mais claro aí Vai ficar... É... Tipo um brilho, gente Tá? Vai ficar tipo um brilho Aqui mais no meio Eu vou reforçar E mais aqui assim, ó Fazer de novo Será que... Tô... Tô enquadrada na câmera, né? O meu problema é me encher Tirar do lugar, ó Fazer um esfumado aqui Esfumado ali Tô fazendo uma bagunça, né, gente? Tô fazendo uma bagunça aí Na cabeça de vocês Com esse colorido doido E essa revistinha aqui, gente Não tem aonde você Procurar uma imagem Hum, fez um barulho estranho Não tem aonde você procurar uma imagem Pra você ter ideia, tá? Então... Às vezes você quer ter uma ideia Você não vai copiar exatamente, né? Aquele desenho lá Não vai Mas você queria ter uma ideia, né? Pra poder te ajudar Às vezes você sair melhor no colorido E muitas vezes Você não tem nada pra você seguir um tutorial Vocês estão me vendo aí de blusa, né? Casaco Gente, aqui tá bem frio Tá dentro de casa aqui Tá tudo fechado Bem fechada a casa Tá? E... Tá 18 graus Tá? Pra mim é frio 18 graus pra mim é frio Então, lá fora Deve estar uns 16 15 Porque aqui tá chovendo bastante Já é o terceiro dia que tá chovendo Então, a terra fica muito encharcada Fica bem molhada E vai levantando aquela friagem do chão Então, não pode passar em cima do que já Do que já foi colorido Sem problema nenhum Tá? Pode seguir aí, ó Então, lá vai ficar meio mesclado Um pouquinho mais claro em alguns lugares Outro estava mais escuro Então, eu queria dar esse efeito aqui na raquete Tá? Então, por isso Eu misturei aqui os tons Mas não queria que fosse Um tom muito longe um do outro Por isso que eu não quis colocar esse azul claro Com o outro mais escuro Só queria dar uma nuance assim Um efeito Só isso que eu queria dar Um efeito aí na raquete Tá certo? E eu agora vou passar o cabelo dela Antes de passar pro cabelo Eu vou fazer o olho aqui, tá? Vou fazer essa parte aqui, ó De verde É, acho que se eu não me engano Um verde folha, tá? Gente, não repare minha unha, tá? Eu aqui, agora eu tenho todo o serviço da casa pra fazer Cuidado do marido e do pai Que meu marido está com problemas Então, ele não consegue fazer nada sozinho Inclusive, nem colocar uma meia no pé Ele consegue mais Então, eu estou com todo o serviço Tenho sete animais pra cuidar E cuidar do canal Cuidar da casa Então, gente Não adianta Eu faço a unha É pior do que se eu não tivesse feito Tá? Olha, eu vou estar usando Quer dizer, pretendo usar essas três cores Que deve ser Um ocre Um marrom E um café Um marrom mesmo Isso aqui deve ser um ocre Um areia Não, um ocre, né? Um marrom claro E um marrom, tá? Não acredito que eu deva ficar Mais ou menos nessa linha Então, algumas mexinhas aí Essa parte aqui, ó Atrás da orelha Esse tom mais escuro Tá dando pra ver, tá? Deixa eu ver se eu consigo Se eu consigo mais ou um pouquinho Não muito Então, essas partes assim, ó Que estão mais escondidas Estão mais por baixo Eu vou estar fazendo ela É... Nesse tom aí As partes que ficam bem mais abaixo Assim, mais na raiz Então O tom que fica mais na raiz Vou estar fazendo só um pedacinho aqui pra vocês Então, essa parte que fica na raiz Vou estar usando esse tom aí mais escuro Então Então, toda essa área aqui, ó Que tá mais perto do rostinho dela Mais em cima, na cabeça Eu vou estar utilizando esse marrom Eu aqui nem tô fazendo movimento circular, não, gente Eu aqui tô fazendo movimento de vai e vem mesmo, tá? E é que geralmente no colorido a gente faz aquele movimento circular Eu só tô fazendo movimento circular Quando eu chego bem pertinho do rostinho dela aqui Pra não tá borrando o rosto Mas de resto, tá? Então, depois eu vou vir intercalando com essa cor aqui, ó Tá? Posso estar passando aqui por cima Pra dar mais uma... Uma suavizada Em algumas mechas Eu vou usar o mais claro, tá? Não vai ser em todas Inclusive aqui eu acho que eu vou usar Naquela parte ali Vamos ver Aqui, ó Aqui, ó Aqui eu já vou usar Tá? Fica bem legal Então, eu vou estar dando essa mesclada aí nessas mechas Tá? Eu vou estar misturando aí Vou escolhendo aí onde eu quero Eu quero dar um brilho aí nessa mecha E vou estar usando esses dois tons O mais escuro Pra raiz Esse médio Pra fazer O restante do cabelo Tá? E aqui, ó Tá vindo com mais claro E mesclando aqui Posso passar por cima do resto Isso aqui é Básico, né gente? É um colorido básico Não é um colorido É... Como se diz? Fugiu a palavra Não é realista Que eu quero dizer Não é um colorido realista, tá? Estou fazendo um colorido fantasia Aqui, tá? Não é um realismo Não é nada Parecendo uma cor real Aqui é a mesma coisa, gente Olha, eu vou estar É... Eu vou estar completando Vou deixar aqui uma... Uma rosguinha aqui De algum e de outro Pra colocar o... A outra cor Não tem problema em borrar pra fora da outra mecha Porque... Eu tô fazendo mecha por mecha Porque eu acho Mais fácil Tá fazendo mecha por mecha Mas... Não é necessário Se a pessoa Quiser já fazer direto, né? Se ela tem um... Certo treino Mas eu acho mais prático Tá fazendo assim Mecha por mecha, tá? Então, em algumas partes Eu vou estar Fazendo assim Eu vou Colorir toda ela Todo o cabelo assim Nessa Mesma linha Que eu fiz aqui Gente Eu vou dar uma Uma Coisa aqui Basiquinha Pra vocês Pra mim Ter que ficar voltando Aqui Eu vou estar Colorindo essas florezinhas Aqui É... O miolinho De todas Tá? O miolinho De todas Eu vou estar fazendo Esse amarelo Aqui Esse que eu usei Ali na Na blusinha dela Essa pétalazinha Aqui, ó Essa menorzinha Aqui Eu vou estar Vindo com esse Rosa mais claro Tá? Como eu também Poderia estar Vindo com esse Rosa mais escuro E da ponta Pra baixo Eu vou estar Vindo com Rosa Ai, desculpa Gente E aqui, ó Eu vou estar Vindo Com esse Rosa mais escuro O miolinho Aqui Eu vou estar Vindo com Rosa mais escuro Você tanto Pode começar Com o rosa Mais escuro Não sei se está Dando pra vocês Verem, né? Tanto eu posso Vim começar Com o rosa Mais escuro Ou como Com o rosa Mais claro Tá? Aí não importa Nesse Nesse detalhe Aqui, ó Eu vou estar Colocando Esse rosa De novo Olha É só Pra dar Um efeito Não vai ficar Muita Diferença Aí no desenho Não, tá? Vai dar Assim Um detalhe Mas não vai ser Muito grande Se quisermos Podemos Voltar Aqui, ó E darmos Mais uma Forçada Aqui Nesse Miolinho Mais escuro Tá? Eu vou fazer Isso Nas flores Todas Que tem Aqui Com esses Três Lápis Pra fazer A pele Dela Eu vou Estar usando Lápis Da Faber Castel Porque Aqui Não tem Nessa Caixa Da BRW Esses Lápis Aqui Tá? Eu vou Estar usando Olha O rosa Claro Depois Eu vou Estar usando Areia Como um Blender E pra Fazer As sombras Eu vou Estar usando Ocre Queimado Pra fazer Em volta As sombras Talvez Depois Eu use Salmão Ou Usa Um rosa Pra fazer Um detalhe Da bochechinha Dela Tá? Mas Eu ainda Estou aqui Na dúvida De qual Usar Então Eu vou Começar Com O Rosa Claro Areia E depois O ocre Queimado Ou Estar usando Exatamente Nessa Ordem Eu vou Estar Fazendo Aqui Pra vocês O braço Tá Vai ser Um Tá Bem Perto Vai ser Um Preenchimento Simples Usando Usando Uma Pressão Pequena Não Vou Estar Usando Uma Pressão Forte Eu Vou Estar Fazendo Movimentos Circulares Não Movimento De Vai E Vem Tá Se Der Impressão De Movimento Vai E Vem Não Gente Eu Estou Fazendo Movimentos Circulares Tanto Que Depois Eu Posso Voltar Novamente E Tá Seguindo Aqui Gente É Esqueçam Aí Eu Esqueci De Fazer A Manga Ali Tá Isso Aqui É A Manguinha Dela E Eu Esqueci De Fazer Depois Eu Volto Ali Agora Que Eu Percebi Tava Achando Meio Estranho Né Mas Depois Eu Volto Agora Com Areia Eu Venho Aqui Movimentos Circulares Só que Eu Estou Fazendo Movimentos Circulares Longos Movimento Circular Isso Eu Vou Fazer Em Tudo No Rostinho Na Mão Tudo E Agora Com Esse Ocre Queimado Eu Venho Aqui Aqui Eu Posso Fazer Riscando Movimento Circular Só Que Eu Tenho Que Esfumar Tá Isso Aqui Vai Ficar Uma Cor Bem Disfarçada Se Você Quiser Um Tom Mais Forte Se Quiser Uma Sombra Mais Que Apareça Mais No Seu Colorido Você Usa Um Tom Mais Forte Eu Não Quero Eu Quero Era Bem Branquinha Mesmo Tá Então Depois A gente Pode Vim Novamente Com Areia E Tá Passando Aqui Ó Pra Esfumar Essa Cor Tá A gente Pode Tá Passando Aqui Também Onde Tem A Manga Aqui Onde Tem Esse Punho Dela Aqui Ó Pra Que A Manga Tá Dando Uma Sombrinha Aqui No Braço E Aqui No Punho Tá Aqui Na Manguinha No Punho Aqui Assim Onde Tem O Outro Braço E A Gente Vai Fazendo Esfumando Com O Outro Pra Dar Uma Misturada Nas Curas Vou Tá Fazendo Essa Mão Aqui Também Aí Eu Sigo Fazendo O Restante Pra Não Cansar Vocês Tá Lembrando Que Não É Pra Colocar Muita Força Gente Principalmente Se A Gente Quer Colocar Mais Camada Se Vocês Quiserem Colocar Mais Uma Camada Pra Escurecer Aí Vocês Usem Aquela Cor Que Eu Tô Usando Como Sombra E Depois Coloque Mais Uma Outra Cor Cor E Sempre Diluindo Uma Cor Na Outra Com Areia Tá Sempre Usando Aí O Areia Pra Dar Uma Cor E Esfumar Tá Agora Eu Vou Vim Com Esse Outro Vou Estar Fazendo As Sombras Aqui Da Mão Esse Aqui Você Pode Estar Dando Uma Certa Pressão E Esfumando Tá Veja Aí O Sentido Do Colorido Tá Pra Dar Sombra No Caso A Sombra É Aqui Atrás Do Dedo Cadão Aqui Na Frente Mas Atrás Olha Atrás Do Dedo Então Agora Eu Volto Com Essa Cor Aqui E Esfum Tá Isso Eu Vou Fazer Em Todo Meu Trabalho Bom Gente Eu Já Fiz Aqui O Nome Com Essa Caneta Gel Aquelas Que A gente Compra Em Camelô Aquelas Canetas Da China Naquelas Lojas De 1999 Aquelas Com Cheirinho Perfumada Tá Então Eu Já Fiz Pra Adiantar E Agora Gente Eu Vou Estar Usando Essas Quatro Cores Aqui Olha Pra Fazer Essas Bolas Que Tem Aqui Eu Vou Estar Utilizando Esses Lápis Pra Fazer Tipo Umas Bolhas Mas Eu Vou Fazer Só O Círculo Em Volta Não Vou Fazer Mais Nada Tá Vou Estar Usando Bem Aleatório Vou Estar Como Dividindo Essas Bolas Em Quatro Tá E Vou Estar Vindo Olha Com Lápis Tá Dando Pra Ver Com Lápis Riscando Tá E Aqui Dando Mais Fumadinha Leve Tá Aleatoriamente Gente Não Não Vou Fazer Isso Em Ordem Se eu Comecei Com Verde Vou Estar Sempre Começando Com Verde Se eu Comecei Com Amarelo E Essa Daqui Também Tem Que Ficar Não Gente Isso É Pra Fazer Bem Desencontrado Mesmo Tá Não Sei Que Por Acaso Coincida Mas Não É Pra Fazer Nada Coincidindo Muito Pelo Contrário É Pra Fazer Bem Aleatoriamente Tá Não sei se o vidro aqui vai atrapalhar, acho que não Elas não precisam ficar com as bordinhas também de fora tão certinhas aqui Sem necessidade disso, tá Aqui ó, já não vai levar o verde Porque Já tem outra bola aqui em cima Pra mim não perder muito tempo, gente Quase foi pro chão a câmera, né Mas assim, gente É Às vezes eu não tô aguentando nem o lápis na mão de tão cansada Eu tenho feito muita coisa E tô ficando com o braço muito doído, então Isso É Interfere até aqui nas gravações Se eu for parar, gente Pra Pra dar um tempo pra gravar Pra vocês Eu não vou conseguir fazer vídeo nunca Tá Então O que que eu faço Eu tento dar uma paradinha aí no que eu tô fazendo Já acabei borrando aqui também, gente E vou em frente Porque se eu parar Eu não faço mais vídeo pra vocês Então é isso aqui, gente O que que ficou faltando aqui? O azul Eu vou fazendo isso bem aleatoriamente, tá E já volto Bom, gente É Tá aí o desenho todo colorido Espero que A Vanessa Tenório, né Ela tenha ficado Porque ela Vinha me pedido Que eu fizesse Um colorido aí Nesse Nessa revistinha E que a Renata Andrade Tem entendido aqui Sobre Esse blender, né Porque Na verdade Aqui Eu não gostei Mas eu vou Colorir o outro desenho E vou usar novamente Em outro papel Ou vou testar aqui Em outras possibilidades Pra depois Tá vindo falar pra vocês Se Eu acho O da Policolor Ou da Prismacolor Melhor Tá É No caso, né Vai ser a minha opinião Tá Com qual dos dois Eu É Me sinto melhor Pra Fazer o colorido Né Pra Igualar Igualar Ou se É de acordo Mesmo Com o papel Então Isso vai ficar Pra um próximo Vídeo Tá Obrigado Por ter assistido Fiquem com Deus E até a próxima Amores Bye Bye Bye